É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucão nesse jogo pra gente Eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tam, tam Vem com o bumbum, tam, tam, tam Vai, mexe o bumbum, tam, tam Vem, desce o bumbum, tam, tam, tam Vai, mexe o bumbum, tam, tam Vem, desce o bumbum Vai com o bumbum, vem com o bumbum Com o bumbum Que bom Vai, treme o bumbum Ei, teste, sente a batida do PPA Esqueceu do ex, tá livre, leve e solta Ela só quer beijar na boca, 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 boca Esqueceu do ex, agora tá em outro Ela só quer beijar na boca, 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 boca Ela tá doida, 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 doida Pra beijar na boca, 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 boca Ela tá doida, 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 doida Pra beijar na boca, boca, boca Ela quer liberdade, o seu corpo não para a balança Ela não segue moda, ela lança porque ela é ousada Com as amigas, ela não quer saber de romance Tira onda, pilota o Mustang, deixa louca a cachorrada Está esquecido, agora encurtou o vestido O decote tá mais abusado e também nada, nada É caçadora, mercenária não é mais caloura Deixou de ser menina santinha, agora é pegadora Esse é o Malha Funk Esse é o Malha Funk Os moleques são dengoso Vem pra cá, tchutchuca linda Os moleques são dengoso Vou virar de ladinho, levanta a perninha Descende, subindo Tô perdendo a linha Vou virar de ladinho, levanta a perninha Descende, subindo Esse é o Malha Funk Os moleques são dengoso Os moleques são dengoso Vem pra cá, tchutchuca linda Os moleques são dengoso Vou virar de ladinho, levanta a perninha Descende, subindo Tô perdendo a linha Vou virar de ladinho, levanta a perninha Descende, subindo Fico tarado quando eu vejo o rebolado Dessa mina eu me acabo, é limp no confusão Dedinho na boca, pós carinha de safada Essa mina é assanhada e tá me deixando doidão Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não brinca com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sarra e o bumbum no chão Chão, 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 chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com o bumbum no chão Quando ela joga seu bumbum no chão Chão, 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 chão Música 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 Eu preciso te ter Meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber e nem fumar A sua presença me deu onda O seu sorriso me dá onda Você sentando no chão Você sentando no mozão me deu onda Que vontade de te ter Garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama Que vontade de te ter Garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama Louca, louca, louca Louca, louca, louca Tenta comigo, gente! Cadê você? Que ninguém viu Desapareceu Nada sumiu Tá por aí tentando esquecer O cara safado Anitta! Anitta! Cadê você? Onde se escondeu? Porque só você Ele não te mereceu Insiste em ficar em cima desse muro Espera a mudança E que não tem futuro Canta, gente! Deixa esse cara de... Você é a pena de escolher o cara errado Sofre num presente por causa do seu passado Do que adianta chorar pelo leite derramado Simone! Põe aquela roupa e o batom Atenção! Entra no carro, amiga, o medo Joga pra gente o quê? E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa A Sara Luz vai beijar na boca Aproveitar a noite e ficar louca E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa A Sara Luz vai beijar na boca Aproveitar a noite e ficar louca Joga pra cima Esquece ele e fica louca Louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Esquece ele e fica louca Louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Coleguinha Joga essa mão pra... Malandramente A menina inocente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Malandramente Pescarade carente Envolvida com a tropa Começou a seduzir Malandramente Meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando Nós se vê por aí Ai safada Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou o recadinho pra mim Nós se vê por aí 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 Ai safada Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou o recadinho pra mim Nós se vê por aí Nós se vê por aí Nós se vê por aí Joga pra cima Bate na palma da mão Henrique Diego No colo do tênis Rio de Janeiro Assim De braços abertos E vem pra cá dançar Na minha frente Rebola que a gente se entende E vem Que a noite é nossa E até a lua Tá querendo minha boca na sua Hoje eu te levo pra casa Antes do sol nascer E bem malandramente Hoje eu vou dominar você Eu sei que você gosta Da cama bagunçada Ouvir o Malberto E você não me nega a nadar Hoje a festa lá em casa Só eu e você Taca, taca Só pra ver você descer Hoje a festa lá em casa DJ mete a pressão Ela fica louca Louquinha Pede a pressão Vem, vem Hoje a festa lá em casa Só eu e você Taca, taca Só pra ver você descer Hoje a festa lá em casa DJ mete a pressão Ela fica louca Louquinha Pede a pressão Vem, vem, vá E pra esse som ficar Mais gostoso ainda Henrique e Diego Fez o nosso baile assim, ó Vira o céu do céu Vazinha pro rapaz Vai, 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 vai Henrique e Diego Sabe o que faltou? Faltou uma catuaba de verdade Pra embrasar Tipo, é como quer falar da catuaba Se eu não me to ver Se juntou com a amiga E foi lá pra casa Abre a geladeira Pega com a tua banana Depois de os cortes Ela ficou animada Caralho Depois de os cortes Ela ficou animada Fiquei sabendo que você É malcriada Então para Já pode ficar pelada Não rebora Que a casa tá bagunçada Se tá travada No meu som Ela destrava Ainda mais que tu Tem cara de safada A noite é uma criança Daqui a pouco Vamo aí Mas aproveitando Que o esquentar É a que vai embrasando Vai embrasando Vai embrasando Vai embrasando Vai embrasando Nossa que delícia Esse baile tá uma uva Nossa que delícia Esse baile tá uma uva Vira o disputa Com o bumbum Com a bumbum mais bate Com a bumbum mais Quando bate o grave, a sua bunda pula Qual bumbum mais bate?